Bonito, não é? Não é lindo? Agora você acha que é um carro que vai fazer a sua loucura de amor ser espetacular? Esquece! Quem vai transformar a sua loucura de amor em algo inesquecível, o maior mico do ano é o locutor. Então a minha dica para você que vai contratar uma loucura de amor é assista vídeos da empresa. Olha a forma como o locutor conduz a homenagem. Se for realmente aquilo que você busca, contrate a empresa. Não contrate nenhuma empresa de loucura de amor sem antes assistir um vídeo e ver o que você contratou e o que você vai levar para a porta da casa dessa pessoa tão especial. Vai por mim. Não é um carro que vai fazer a sua homenagem ser a loucura mais espetacular do mundo. Quem vai fazer isso é um locutor. Acesse o nosso site www.loucuradeamorsp.com.br. Lá no site tem os nossos links para o YouTube e para o Facebook. Curta a nossa página, veja os nossos vídeos e veja principalmente a nossa forma e a nossa proposta de levar até você, não um carro decorado soltando fogos e entregando vizinho. Um carro soltando fogos e entregando presente. Isso qualquer um faz. A nossa proposta é transformar o teu amor em algo visual. A nossa proposta é levar até você a arte de um trabalho bem feito. www.loucuradeamorsp.com.br Acesse os nossos vídeos. A gente vai se entender. Valeu.